NERDS! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Palavra Nerd. Meu nome é Guilherme e hoje nós vamos fazer mais um vídeo de estudo de observação, porém com um leve twist. Eu acho que isso é uma coisa que eu já estou pronto pra tentar fazer, que é fazer a ideia da aplicação juntamente com o estudo. Eu tava meio de saco cheio de só copiar as coisas, porque pra mim é realmente... Muitas vezes pode ser meio xarope pra mim, eu não gosto só de reproduzir a imagem e tentar ser super fiel, eu acho isso meio xarope. Porém, já inventar uma coisa nova com a ideia de referência na cabeça ali, com a imagem logo de referência pra texturas, tons e coisas, Eu acho muito mais divertido e eu tava afim de um pouco de diversão nesse desenho. Então, eu usei todas as cores e temas daquela imagem como referência pra criar esta imagem aí de um golem de pedra. E eu simplesmente pensei nele aí no momento, eu não tinha feito nenhuma pesquisa, era só pra realmente ser um estudo e poder utilizar aquela ideia de pedras com musgos. E eu queria ver de qual maneira eu conseguia traduzir isso pra uma linguagem que fosse mais interessante e mais minha do que realmente copiar essa pedra inteira cheia desses detalhes malucos. Eu acho que não faz muito sentido, mas talvez usar isso como uma inspiração pra criar um golem seria algo muito legal. Então, eu tô tentando utilizar tudo aquilo que eu consigo ver ali de inspiração naquela cena pra bolar as texturas dessa minha imagem. Então, a primeira coisa que eu tô tentando fazer é estipular que tons eu vou usar nessas rochas. Eu queria que o golem também fosse feito das mesmas pedras. E logo no começo eu comecei a reparar que realmente esse musgo vai ter uma influência muito forte na maneira como a gente percebe esse material dessa pedra. Porque ele vai também ser influenciado pelas mesmas coisas que vão afetar as outras partes, né? Que isso quer dizer basicamente luz. Vocês podem reparar que quando a gente vai ter aquela luz da pedra brilhando mais forte, né? A luz mais... a cor da pedra mais branca, a gente vai ter também o verde mais claro do musgo. Então, as partes mais escuras dos dois elementos tem que tá batendo. E isso é algo muito legal que deu pra treinar, acho que bastante nessa cena. É como essas diferenças de tons podem se ajudar ali. Outra coisa que eu fiz, ó... Isso daí eu acho que foi um segredinho que eu não tinha pensado muito bem. Mas eu fui dividir e quebrar essas pedras em pedaços menores depois com a ajuda aí de um tom mais escuro e aquele nosso brush de borrar. Então, eu acho que funcionou bem maneirinho. E eu já comecei aí criando essas áreas mais escuras, essas áreas de contatos entre várias pedras diferentes. Fazendo aí o que pode ser considerado ambient occlusion mesmo. Essas coisas mais escurinhas. Uma coisa que eu queria é que aquele braço fosse empurrado um pouco pra trás. Porque a perna e o braço vão ali competir um pouco, né? Entre... por atenção. E eu não queria que isso acontecesse. Então, eu já tava ali pensando uma maneira de jogar aquele braço pra trás, mas que ficasse realista e convincente, não esquisito. Outra coisa legal foi... Galera, eu acho que isso é uma dica muito boa pra você que tá começando a pintar. O golem é interessante de fazer porque ele tem... Pelo menos nesse caso, né? Com pedras bem mais quadradinhas. Ele tem cantos bem definidos. E com isso você pode definir áreas que vão receber mais diretamente a luz e áreas que vão receber menos diretamente. E com isso você já pode brincar com várias coisas. O que eu queria dizer sobre o musgo acompanhar a cor das áreas sombreadas ou clareadas é justamente isso. Se eu tô pintando esse musgo em cima dessa superfície que já tem essas coordenadas de luz e sombra, a cor do verde do meu musgo vai ter que seguir essas coordenadas também. E quando isso acontece, as coisas mágicas começam a surgir, que tudo parece que começa a fazer mais sentido. E outra coisa que eu achei legal, galera, que vale a pena comentar, é essa ideia de criar a complexidade em etapas. Esse é um desenho que eu queria realmente treinar esses esquemas de cores e iluminações em uma arte que tivesse um pouco mais do meu estilo. Eu não queria copiar fielmente as pedras, eu só queria trazer esse elemento como um tema pra essa arte. E a complexidade é uma parte interessante daquela referência, né? Tem vários detalhes nas pedras e nas coisas e nos musgos. E eu percebi que uma maneira muito legal de fazer isso é em etapas, como eu disse. A gente primeiro bloca onde vai ter musgos, depois a gente faz os pedacinhos mais menorzinhos dos musgos. E isso a gente pode até voltar novamente e novamente pra ir refinando e refazendo esses mini detalhes. E eu acho que essa é uma maneira muito boa que a gente pode chegar num resultado bem complexo. É indo por etapas, a gente faz uma coisa de cada vez e a gente vai acrescentando essa complexidade em níveis. Em diferentes, vamos dizer assim, passes, não é mesmo? Que nem seria uma renderização de objeto 3D. São vários passes, várias camadas acontecendo. E eu acho que isso é muito legal também pra gente organizar o nosso processo. Muitas vezes a gente pode ficar preso nessa de ai meu desenho não tá com a complexidade que eu tinha imaginado no final. Mas nesse momento o que você precisa realmente é blocar. Colocar as coisas nos lugares certos pra depois ir acrescentando todos esses mini detalhes divertidos que estão ali. Eu adorei fazer o musgo nesse personagem. Eu nunca gostei de gastar muito tempo com essas texturinhas porque eu achava que luz e sombra sempre fossem mais interessantes ou mais importantes pra uma ilustração do que esses detalhes. Porém, esses detalhes sofrem tanta influência da luz como qualquer outra coisa nessa imagem que eu sinto que elas dão um complemento muito bom de textura e de ambientação pra tudo isso. Esse golem com musgo faz muito mais sentido do que sem. Eu gostei bastante dessa ideia. Vocês podem ver que agora ele tem olhinhos, algo que eu não tinha planejado no começo porque eu realmente imaginei só fazer ele feito de pedra. Mas fica complicado você olhar pra cabeça de um ser que não tem nada, não tem nenhuma informação divertida pra você gastar, né? Pra puxar o seu olhar, nenhuma informação de cor. Então eu coloquei ali uns olhinhos amarelos nele. E lógico, fui aí com o Color Dodge, galera. O Color Dodge é uma daquelas ferramentas bonitas que aumentam a luminosidade e a saturação do seu desenho. Então eles deixam as coisas, né? Normalmente a camada em Color Dodge deixa as coisas mais estouradas e mais coloridas. E isso é algo que tem tudo a ver com aquilo que eu gosto de fazer, pessoal, que é cor e luz. Então eu tô aí tacando cor e luz. Lembra daquela ideia de retomar os detalhes depois com mais camadas de detalhes? É isso que a gente tá fazendo exatamente aí. Eu tô só passando novamente por entre aqueles pedaços onde eu já tinha detalhado um pouco e fazendo um pouco mais. Colocando pequenas marcas nas pedras, dividindo algumas coisas, definindo melhor alguns musgos. Tô dando um pouquinho de atenção pra aquele braço do fundo também. Estou rachando algumas das pedras que tem no corpo dele, porque ele tava totalmente uniforme. Diferente das pedras ali de baixo, que são mais rachadas. Então eu fiz tudo isso aí também. E hoje eu falei muito sobre o processo e pouco sobre o que eu tava pensando. Mas realmente, esse foi um desenho que eu fiz em 1 hora e 15. E acho que foi o resultado mais legal que eu já tive num período tão curto de tempo. Eu nunca tive um resultado tão legal, tão rápido. Isso é até o que eu comentei no outro vídeo nessa semana, quando eu falei que ia postar este vídeo aqui. E realmente eu tô muito feliz com o resultado desse desenho, pelo tempo que ele me levou pra fazer. Eu demorei o dobro dele pra fazer o rosto da Widowmaker. E em metade desse tempo eu fiz um pequeno chão, fiz umas montanhas no fundo, nuvens e um golem inteiro. Eu acho muito interessante como, dependendo do assunto que você tá desenhando, a quantidade de tempo pode ser muito diferente. Normalmente você iria imaginar que criar um cenário completo com um personagem demoraria mais do que fazer somente um rosto em close-up. Mas muitas vezes não, dependendo do personagem, da complexidade daquilo que você tá fazendo, essa cena pode levar menos tempo. Então eu acho que tudo isso tá na nossa cabeça. Então às vezes, eu digo isso no sentido de que se alguém pedir um desenho pra você... Ah não, é só um rosto, é só um rosto. Isso não é um motivo pra querer pagar menos pela arte, né? Receber menos pela arte, ou fazê-la em menos tempo. Porque só fazer um rosto é algo muito difícil, que pode ser bem complicado. Esse bicho não tem cara nenhuma, ele tem só dois olhos. O formato dele eu inventei totalmente, então eu não tenho que ser fiel a nenhuma outra referência. Com essa liberdade toda pra poder fazer isso, o desenho sai muito mais rápido. E eu acho que isso é algo importante também. Quando a gente tá fazendo um desenho pra atingir certas expectativas de um cliente ou de outra pessoa, o nosso processo fica diferente, porque a gente tá pensando em outras coisas. Não necessariamente só atingir ali aquilo que a gente gosta, aquilo que é legal pra gente. A gente tá pensando em como que isso vai atender ao cliente, como isso vai atender ao diretor de arte, e todas essas outras pessoas que também estão envolvidas. Então eu acho que às vezes um processo mais simples demora mais tempo, dependendo do tipo de coisa que você tá fazendo. Aparentemente mais simples, né? Então essa também é uma das mensagens desse vídeo, pra você não se enganar pelo tempo que você demora pra fazer as coisas, porque tudo pode ser muito diferente. Por isso que é complicado você... Alguém fala assim, quanto tempo demora pra fazer? Eu disse, olha... Depende. Mas é bom você fazer pra pelo menos você ter alguma ideia do quanto você... Do quão rápido você é pra realizar um determinado tipo de pintura. Eu acho que isso é muito importante também para a sua trajetória artística. E este é o nosso golem de pedra aí, mais um estudo de pintura. O objetivo realmente era treinar, botar a mão na massa, fazer algo divertido e diferente. E eu gostei bastante da composição, gostei dos olhinhos desse personagem. E quem sabe ele não pode fazer parte do nosso universo de Strawberry Warriors. Porque, afinal de contas, ele é algo que não deveria estar vivo. Pedras que estão vivas, né? Ele está vivo. E isso tem tudo a ver com aquilo que a gente estava falando, com a essência do nosso jogo, que são esses bichinhos que são inanimados ganhando vida. Cogumelos e morangos, né? Vida. Eles são vida, né? São vegetais. Mas você me entendeu, você me entendeu. Bom, é isso aí, galera. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu e falou! Transcrição e Legendas Pedro Negri